Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje mergulharemos em uma história fascinante que envolve paixão, música e o genial Tom Jobim. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo especial como esse. Agora vamos ao que interessa. Em uma tarde fria e chuvosa de 1968, Tom Jobim conheceu Lígia Marina de Moraes, no icônico bar Veloso, em Ipanema. Segundo uma matéria da talentosa Rosane Queiroz, na revista Marie Claire, Lígia era professora de pré-primário de uma das filhas do maestro brasileiro. O encontro entre eles foi casual, mas a conexão foi instantânea. Lígia compartilhou que, ao revelar a Tom sua ligação com a filha Beth, o compositor teve um ataque de riso, brincando. É a primeira vez que Paquera vira reunião de pais e mestres. Uma história que, além de curiosa, revela o bom humor do próprio Tom Jobim. Vale destacar que, na época, Tom era considerado um dos homens mais lindos do Brasil, tornando o encontro ainda mais especial para Lígia. Apesar de não ter havido nada romântico entre eles naquela época, esse encontro peculiar serviu de inspiração para uma das mais belas composições de Tom Jobim. Lígia Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Surpreendentemente, o samba-canção foi gravado por Chico Buarque no álbum Sinema. Final Fechado Lançado no ano de 1974 Quando eu lhe telefonei Desliguei Foi engano Seu nome eu não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Não Lígia É incrível como os caminhos da vida podem se entrelaçar e resultar em obras tão marcantes. Estranho Estranho Lígia Lígia é uma canção É um nome estranho Você não vai fazer uma canção com esse nome Lígia Lígia Não pode Mas eu fiz Eu fiz É uma canção toda Ela é toda Toda negativa Ela é toda negativa Eu nunca sonhei com você Nunca não sei o que Nunca Lígia 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 Amaral E posteriormente com o escritor Fernando Sabino Aí somente em 1994 após o fim do casamento de Lígia com Sabino Tom Jobim revelou aos amigos a verdadeira inspiração por trás da belíssima composição Lígia Uma história que nos leva a refletir sobre os caminhos da vida e como as experiências pessoais Podem se transformar em melodias eternas E quando eu lhe telefonei Desliguei Foi Engano Seu nome não sei Esqueci no piano As bobagens de amor que eu iria dizer Eu espero que tenham apreciado essa jornada pelo passado da música brasileira Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo E comente abaixo se conhecia essa história Ou se ficou surpreso com esses detalhes É claro Se ainda não é inscrito Inscreva-se agora Para não perder nenhum conteúdo incrível como este Se você assistiu até o final Comente com a palavra Lígia Para eu ficar sabendo que você é uma pessoa diferenciada E que gosta de consumir conteúdo cultural Eu vou deixar aqui do lado Algumas recomendações de vídeo para você assistir Tenho certeza que você irá gostar bastante Fiquem ligados para mais histórias fascinantes aqui no nosso canal Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!